Eu tava editando aqui o vídeo, enfim, esqueci de abrir o vídeo, enfim, vamos lá. É a rotina, a rotina do dia, algumas coisas que eu fiz durante a manhã, certo? Então já deixa aí bastante like, se inscreva. E aí E aí E aí Agora eu vou varrer a casa, aqui é só assim, um ponto de cerâmica, a gente ia colocar agora no meio do ano, mas como vem a pandemia, só quando Deus mostra agora outro meio, meu marido ficou desempregado. Então, é isso aí, tá desse jeito aqui por causa do vento. Aí eu vou jogar água. Ó, já varrei aqui, ó, joguei água, varrei, agora eu vou jogar água aqui, vou limpar aqui, ó, vou jogar água pra vocês verem, porque é só desse jeito, ó, a menor é esse dali que é o caco do gato, do meu gato. Minha gente, é desse jeito, filha, real, real, real. E eu só lavo quando eu tô com mais meu marido, porque daí a gente tá jogando água e puxando logo de uma vez. Porque o que eu quero dizer, se nós vamos fazer. Aí essa caixa ainda tá aqui, eu vou limpar, ó, como vocês podem ver, tá cheio de poeira, porque tá ventando muito, ó. Aí, é, nós ia botar, se não fosse a pandemia, nós já tínhamos colocado a caixa d'água. Aqui, é, a encanação, a água é direta, por todos os cômodos, sabe? E, como veio a pandemia, não deu pra gente colocar a minha pia ali, ó, pra lavar, a lavanderia, pra lavar roupa, também tá ali. E é isso, minha gente, essa é a minha realidade. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. E é isso aí. Deus me der a graça de nós colocar tudo, a gente tá na nossa casa, ó, ó. Faltou comprar as forras, sentar as portas. É, eu já varrei a casa. Mãozinho tá ali, não, não, não. Mãozinho? Não quer brincar. Já varrei. Falta só tirar algumas coisas ali. Ó. Ah, uma coisa que eu falei, e, tipo, não expliquei direito. Minha lavanderia tá ali, não deu certo colocar ainda. Mas, eu lavo roupa na casa da minha mãe. Certo? Ó, não sei se vai dar pra focar. Mas, tá muito suja. Ó, muito. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Não vai focar? Ó. E, tipo, eu faço isso hoje e amanhã já está tudo outra vez sujo. Então, todo dia eu faço isso. Então, vou fazer aqui e quando eu terminar, já limpi as cadeiras. Certo? Então, o vídeo foi esse, minha gente. Então, o vídeo foi esse, minha gente.